Música Tropecei mas tô de pé, vi buscar rias mulher, muitos desacreditou e hoje aplaudem o meu show O jogo virou, o jogo virou, o jogo virou, o jogo virou Tropecei mas tô de pé, vi buscar rias mulher, muitos desacreditou e hoje aplaudem o meu show O jogo virou, o jogo virou, o jogo virou, o jogo virou Olha quantas vezes eu caí, mas levantei Quantas fita louca eu vi, quantas fita louca eu sei Os rap que eu fazia, ninguém Botava fé, minha família acreditou, então não ligo, precisei Então acredita em mim que eu faço isso valer Faz meu rap e expandir que eu faço rap é pra você Agora apavoro, nem me olhava e agora olha Nas taças um red label pra comemorar a vitória Eu vim fazer o meu e quero e vou fazer bem feito Que hoje poucos acham ruim, muitos que eu levo jeito Eu tô distante de você que aplaude a minha derrota Que nunca acreditou e pra mim bate a porta Eu tô de volta e é de coração que eu faço rap Cada beat, cada clap, cada rima é pros moleque Que sempre acreditou, que sempre botou fé Que nunca desistiu, que sabe como é Tropecei mas tô de pé, vi com os carros e as mulher Muitos desacreditou e hoje aplaudem o meu show Já me chamaram de fudido pela saque maconheiro Só que no meio do comboio eu conheço pelos cheiros Os que andou junto comigo foi pouco mais é normal Agora assusta quando vem a minha foto no jornal As mãe não gosta diz que é rap E não deixa ouvir geral escuta Acha bom um novo som pra nós curtir Eu dei a volta por cima e consegui superar Não faço rap pros otários que tentou me atrasar E a consequência de humildade é atingir sua meta Os que tá na minha frente saem que eu não quero dar seta Tô na rua trampando, fazendo o jogo virar Nem imagina quantas vezes eu pensei em parar Sensacional é ver que eu passei por tudo isso aí E mesmo assim eu consegui fazer meu rap explodir Senti o meu flow Vai lá, aumenta o som Porque agora eu faço frevo e rolo um rap do bom Tropecei mas tô de pé, vi com os carros e as mulher Muitos desacreditou e hoje aplaudem o meu show O jogo virou